Nosso Deus é poderoso Aqui está presente o grande Deus de Israel Nosso Deus é Deus de guerra, não perde batalha Nosso Deus age na hora, Ele nunca falha Quando Ele quer vir, ninguém pode impedir É melhor deixar fazer Hoje aqui vai fumegar, se prepare para ver O nosso Deus opera o Deus, crente, se abateando Neste clima de poder Eita glória a Deus Glória, glória, glória Rapaz do Senhor, meus amados, queridos de Deus Bom dia, hoje é dia 13 de julho de 2021 É sim Pastora Jocenete, rapaz do Senhor Seis da manhã, pastor É, Deus é maravilhoso Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus Queridos amados, nós temos uma mensagem hoje Entregue ao Senhor os seus caminhos e sinta a paz É sim Se você entregar tudo ao Senhor Você pode ter certeza que o seu dia está garantido O nome desse hino aí, esse hino é Esse hino é de uma dupla chamada Raquel e Lucivânia O Deus que não falha Eita glória Eita Deus maravilhoso Tem que acordar, pastor Tem que acordar já agradecendo, pastor É, agradecendo pelo novo dia Seja qual for a situação Mas Deus está no controle Deus nunca saiu do controle Eita Jesus Ressuscitável Deus é poderoso Ei, perde o novo Ele não perde batalha, pastor Quando Ele quer ir Ninguém pode impedir É melhor deixar fazer Alegre o seu coração Amados queridos, queremos pedir para você compartilhar Se inscrever no canal Entregou ao Senhor Essa manhã que você entregou enfermidade Seja qual for Você pode ter certeza que Ele vai fazer Ele já fez Aleluia Entrega-se aos seus caminhos Confia nele e tudo mais Ele fará Salmo 37, 5 E compartilhe os nossos vídeos Mande essa oração Esta mensagem Para outras vidas Para que sejam edificadas No poder de Deus Faça a obra de Deus Inscreva-se no canal Ajude a aumentar os inscritos E você estará sendo um missionário A missionária da obra de Deus E será recompensado por isso Aleluia Vamos entrar na mensagem Sim Vamos dizer assim Deus Deus é o Deus poderoso Que tem força e poder Para resolver todos os problemas Todos Não existe nenhum problema Que seja impossível para Deus Mas nenhum mesmo É verdade A palavra de Deus Ela vem nos ensinar Lições tremendas Maravilhosas Sobre nossas vidas Porque a palavra de Deus Ela é completa Completa em todos os sentidos E a palavra de Deus Tem especialmente Aquilo que nós Mais queremos Para nossas vidas Que é esperança Esperança De um futuro melhor Esperança Das bênçãos de Deus Para nossas vidas Não existe Nenhuma coisa Que possa ter no mundo Que você diga assim Meu Deus Eu não tenho solução Para este problema Muito bem Você disse bem E eu também estou dizendo bem Você não tem solução Mas Deus tem a solução Ele é a solução A palavra do Senhor Diz Nós devemos manter o pensamento Nas coisas do alto Isso faz com que Nós venhamos Nos preocupar menos Quando estamos buscando Primeiramente O reino de Deus E a sua justiça Todas as coisas Nos serão acrescentadas Olha aqui Veja o que está escrito Na palavra de Deus Em Filipenses 4 Versículo 6 e 7 Não andei ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graça Apresente seus pedidos A Deus E a paz de Deus Que cede Todo entendimento Guardará o coração E a mente Daqueles que Creem em Cristo Jesus Guardará a mente E o coração Aleluia Guardará exatamente Aquilo que é mais afetado Num campo de batalha A nossa mente E o nosso coração Aleluia É verdade A palavra de Deus Está dizendo Que Deus guardará A nossa mente E o nosso coração E 1 Pedro 5 7 vai dizer assim Olha Glórias a Deus Entrega tudo Hoje é Despreocupas É sim Entregue a Deus Os teus caminhos Confia nele E ele tudo fará Joga tudo Aos pés Desse Deus Poderoso Nós temos que entender É Temos que entender Que Deus É a solução Meu irmão Minha amada irmã Deus é a solução Para esta situação Que você está vivendo aí Qualquer que seja A situação Que você está vivendo Deus tem a solução Ele não somente Tem a solução Como ele te prepara Para vencer essa batalha Aleluia É verdade Deus te prepara Para vencer essa batalha Sabe por quê? Porque ele sabe Que você precisa de força Que você precisa de coragem Ele sabe Que você vai precisar Do apoio dele Nesse momento E Deus diz Não temas Eu sou contigo Eu te ajudo Eu sou teu Deus Eu te sustento Com a destra Da minha justiça Aleluia Glórias ao nome Santo do Senhor Que vive e reina Para sempre Esta mensagem Hoje de manhã É uma mensagem De Deus Para o seu coração Para o seu coração Você que tem batalhado Que tem lutado E tem dito Deus Como é difícil Vencer essa batalha Não perca Sua fé Não perca Lute Porque Deus é contigo E ele te dará vitória Deus ele ama Os filhos Que confiam nele Aleluia Como Deus ama Os seus filhos Que confiam nele Que entregam Para ele Os seus caminhos Que buscam em Deus A situação Das suas vidas Sabe por quê? Porque nós sabemos Meus amados Quantas pessoas Não existem Não existem por aí Numa dificuldade Tremenda Enfrentando situações Terríveis Que a sua situação Não chega nem perto É verdade Mas eles não negam A Deus A palavra de Deus Ela diz Em Apocalipse 3.8 Ele diz Eis que eu pus Diante de ti Uma porta aberta Porque eu conheço As tuas obras E esta porta Ninguém pode fechar Aleluia Porque na tua pouca força Tu guardaste O meu nome E preservaste A minha palavra Isso é bênção De Deus Para os filhos Que permanecem fiel Permanecem como Os montes de Sião Que não se abalam Aqueles que mesmo Diante das situações Mais complicadas Da vida Nos leitos Hospitalares Essa porta É tremenda Meu Deus Amor Quantos testemunhos Nós temos De irmãos Por esse Brasil Afora Pelo mundo afora Que enfrentaram O Covid Enfrentaram As internações Hospitalares Mas não negaram O nome do Senhor Jesus Glória E veio a lembrança Agora o rosto Do pastor Elcio Evangelista Pastor da Pão da Vida Do Santo Antônio Aqui na cidade De Mossoró Quando eu E a pastora Jó Sanete Com sua esposa Marta Seus filhos Irmãos Nós fomos ali No hospital Receber ele Depois de 21 dias De internado Depois de ter passado Pela UTI Me abracei com ele E falei Graças a Deus Meu irmão Deus te deu vida E o pastor Elcio E o pastor Elcio Disse Pastor Deus me deu Um grande testemunho Para me contar Aleluia E para me glorificar O nome dele Ele estava lembrando Era do que ele ia contar Aleluia Ele estava lembrando Era exatamente Daquilo que ele ia dizer Para os irmãos Na saída Daquele hospital Ele estava lembrando Do testemunho Que Deus tinha dado a ele Oh Deus Como o Senhor Ama teus filhos Amados Teus filhos Que não negam O teu nome Meu irmão Minha irmã Não negue O nome do Senhor Não negue As pedras que te atiram Você vai usá-las Para construir a sua estrada Aleluia A estrada de sucesso Que Deus tem traçado Para a sua vida Glória Tudo aquilo que dizem Ao seu respeito Não vai valer de nada Porque o nosso Deus É que nos dá a vitória Nós temos na torre de vigia Nós temos na torre de vigia O Senhor Jesus Cristo Intercedendo por nós A palavra de Deus Vem nos dizer Que Jesus Intercede por nós Ele está diante No trono do Pai Intercedendo por mim Por você Pela pastora Jossanete Por todos nós Nós temos um Deus Que é o nosso advogado Aleluia Nós temos um Deus Que é o nosso juiz Glória Nós temos um Deus Que é detentor De todo poder Toda honra E toda glória E tudo nesta vida Obedece a sua voz Nós temos um Deus Que é o Deus Que dá a sentença final E a última palavra É a palavra dele Oh aleluia Aleluia Louvado seja O santo nome Do Senhor Jesus Cristo Grande e poderoso Vive e reina Para sempre Aleluia Meus amados irmãos Nunca baixe a sua cabeça Para as dificuldades da vida Mantenha sempre A sua fé O seu otimismo A sua certeza Da presença da presença Da presença desse Deus Na sua vida Creia nas promessas Confia Nesse Pai maravilhoso O Deus que te prometeu É fiel para cumprir O Deus que te prometeu É fiel para realizar Na sua vida Grandes obras Grandes e maravilhosas obras Nós vamos orar agora Vamos colocar diante de Deus Vamos colocar diante de Deus As nossas dificuldades Vamos clamar para que Deus Erga a sua mão dos altos céus E abençoe o seu povo Lance sobre as nossas vidas Lance sobre as nossas famílias Aleluia As bênçãos que vêm dos céus Sim Vamos orar agora Vamos Eu chamo você para orar Oh Deus Deus querido Pai amado Sim, Senhor Nós estamos aqui Senhor Em teu nome Clamando Senhor Pelo teu nome Aleluia Pela tua misericórdia Pelo teu poder Sim, Senhor Porque tu és Deus grande Deus poderoso Nós sabemos Deus Aleluia Do teu poder Deus Do teu amor Da tua misericórdia Sim, Pai Tu és Deus que toma conta Dos teus filhos e filhas Tu és Deus Senhor Que ergue a tua mão E determina a vitória Dos teus filhos Louvamos o teu nome E agradecemos Sim, meu Pai 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 nos faz como Jesus Que no deserto Olhava para os céus E agradecia Senhor Ensina-nos Senhor A orar no deserto Ensina-nos Senhor A viver com alegria Tudo que o Senhor Tem preparado Para o teu povo Sim, meu Deus amado Meu Deus querido Meu Deus poderoso Ensina-nos Senhor A olhar para o céu E ver a tua mão poderosa Estendida sobre a vida Do teu povo Ensina-nos Deus A nos prostrar Diante de ti Sim, sim A ver Deus As maravilhas Que o Senhor tem realizado Na vida do teu povo Aleluia Nós sabemos Deus Nós sabemos Senhor Que a tua mão poderosa Está estendida Sobre a vida do teu povo É, Pai Nós sabemos Deus querido Pai amado Que não existe Deus Momento nenhum Em nossas vidas Onde o Senhor Não esteja presente Abençoando Teus filhos E filhas Erguemos as nossas mãos Para os céus E agradecemos Deus Agradecemos Porque sabemos Que a nossa oração Está chegando aí No teu trono de glória Aleluia Glórias a Deus Sabemos que nesse instante O Senhor recebe A nossa oração Que nesse instante O Senhor está recebendo A oração De cada um dos irmãos Que estão conosco Deus Aqueles que estão assistindo Agora ao vivo E aqueles que vão assistir Em outros horários Estarão orando conosco O Senhor E o Senhor estará Abençoando o teu povo Pai Nos ensina Senhor A ter um coração Igual o teu Aleluia Nos dá um coração De Davi Um coração De adorador Um coração Que clama O coração Senhor Que sabe Do teu amor Senhor Oh Deus 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 Tu és Deus Grande Deus poderoso Tu és Deus Sobre toda a terra Os céus A terra Todo o universo Proclama O teu santo nome E nós estamos aqui Para agradecer Meu Deus Aleluia Agradecer Pai Por tudo que o Senhor Tem realizado No nosso meio Abençoa Jesus Senhor Abençoa teus filhos E filhas Suas famílias Clamamos a ti E pedimos Que o Senhor Jogue por terra Toda lança Toda seta Senhor Tudo que está sendo Feito contra Teus filhos E filhas Joga por terra Papai Joga por terra Deus Todo levante Pai Queremos Erguer nossas mãos Para os céus Como fazia O Senhor Jesus Cristo Elevando nossas mãos E dizendo Pai Pai De infinita bondade De eterna Misericórdia Derrama Das bênçãos Dos céus Sobre a vida Dos teus filhos E tuas filhas Porque assim Está prometido Na tua santa E gloriosa Palavra E nós queremos louvar o Teu nome e agradecer, meu Deus Pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pela Tua bondade Pela Tua misericórdia Abençoa, Deus Abençoa, Deus, os Teus filhinhos Abençoa, Deus, as Tuas filhinhas Abençoa, Deus, os dizimistas desta obra, Deus Todos os Teus filhos que trazem seus dismos e ofertas Para a construção da casa do Pai, Deus Os Teus filhos e filhas, Pai, que trazem, Senhor As ofertas para a manutenção da Tua obra santa, Deus Para o crescimento da Tua igreja, pão da vida Para ganharmos alma para o Teu reino Deus, recompensa aqueles que têm votos e propósitos E atende o que eles estão pedindo, meu Pai Abençoa aquele irmão, aquela irmã que tem pedido ao Senhor Para abrir as portas para também ajudar esse ministério Abençoa, Jesus Abençoa, meu Pai Abençoa os anciões, o vovozinho, a vovozinha Abençoa os que têm idade avançada Tira as dores dos ossos, dos músculos, das articulações A Tua palavra diz que aqueles que Te amam confiam em Ti Renovarão suas forças, voarão com asas como águia Caminharão e não se enfadigarão Está dito na Tua palavra, Deus E nós tomamos posse Tomamos posse de tudo que está escrito, Senhor Porque Tu és Deus grande Tu és Deus maravilhoso E nós louvamos o Teu nome E agradecemos, Pai, no nome de Jesus Cristo No nome do Teu Filho amado Jesus O nosso agradecimento Por tudo que o Senhor tem feito Guarda, Senhor, nosso coração Guarda a nossa alma Debaixo da Tua santa e maravilhosa proteção Que assim seja, meu Deus, para todos sempre Amém Glórias a Deus Louvado seja o nome do nosso Deus Aleluia Lindo, maravilhoso e poderoso Ele que vive e reina para todos sempre Amém Obrigado, amados Deus lhe dê um dia muito abençoado Receba a bênção do Senhor nesta manhã Que Deus te abençoe com toda a sua casa Toda a sua família Que Deus entre nas suas necessidades Supra todas elas E abençoe a sua vida Compartilhe este vídeo Arranje mais inscritos para o canal Compartilhe com pelo menos 10 pessoas Nos seus grupos onde você participa No seu Facebook Mande o link E peça as pessoas para se inscrever no canal Ajude-nos a fazermos a obra de Deus E você receberá a recompensa do céu Amém Fiquem na paz A gente se encontra daqui a pouco no Cudular Se assim Jesus permitir Amém E amanhã Beijo no coração E hoje Hoje tem a pastora Jossanete É sim Com a missionária Adriana Carina Fonte dos que clamam As duas da tarde Continuindo a programação Continuindo a programação Divulgando e convidando aqueles Para receber a porção desse Deus maravilhoso Amém Dia abençoado E diga Jesus eu te amo Jesus eu te amo Jesus de todo o meu coração Meu pai Amém Amém Beijo Fica na paz Beijo no coração Cheio da presença do grande rei Deus abençoe em nome de Jesus Amém Amen Legenda por Sônia Ruberti